E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! Célula, ligue aí, meu celular, essa é a programação pra você, telespectador, ligue seu celular, ligue aí, seu celular! E essa programação, Deus tem para te dar, na minha casa, todos vão assistir, essa ideia brilhante, Que vem lá de Maurício, quer adorar, o Deus da minha vida, Ele me amou primeiro, me pôr de garapá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma